Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Cheio de tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1782 de hoje, quinta-feira 10 de novembro de 2011, vamos ao chefe. Bandido mais procurado do Rio ofereceu um milhão de reais para a polícia para fugir, nem preso na mala de carro. É hoje, Rio se une contra o volvo do petróleo. Na acessão ataque, vasca um goleia e se classifica. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto a algumas notícias do site do Facebook, com uma notícia do site, proteja o seu sítio.com.br. Começa hoje, você sempre quis isso, internet e wi-fi de qualidade ao seu acaso, não quis. Promoção, o dia, viu, box, cartela na página 15 de junho. Jornal André Amorim, conversão, atrai. Estas outras notícias, você vai saber, o ano mais, no Jornal André Amorim, já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0, operador 21-24-61-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Mãe, Jesus Cristo, homem, na Rádio Metropolitana AN 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério da Cianegácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN 830 KHz. Sábados, da uma, às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. 10 anos. Joãozinho e sua mãe foram passear. Para isso, eles precisavam pegar um ônibus. No ônibus, a mãe percebeu uma placa visando. Crianças menores de 10 anos não pagam passagem. Visto isso, a mãe cochichou com Joãozinho. Joãozinho, se o cobrador perguntar quantos anos você tem, dia que tem 10 anos, e não 11. Está bem, mamãe? Disse Joãozinho. O cobrador perguntou. Quantos anos você tem, menino? 10 anos, respondeu Joãozinho. E quando você faz 11? Ah, quando descer do ônibus. As notícias, por favor. Thanks. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Bandido mais procurado do Rio ofereceu 1 milhão de reais à polícia para fugir. Nem preso na mala de carro. Chefe do tráfico na Rocinha foi capturado no início da madrugada de hoje, quando tentava fugir ou ser para a favela que saia ocupada. Prisão foi feita na água, pelo ônibus do batalhão de choque da PM. Mais cedo, outros 5 bandidos foram pegos, como policiais corruptos que os escoltavam. Detais entre as páginas 4 e 7 do dia. Blindados da Marinha, pontos para a ocupação. É hoje. Rio se une contra o roubo do petróleo. Protesto contra... Ou melhor, protesto começa às 15 horas, na Candelária. O dia da pôster, para você levar a passeada. Detais entre as páginas 10 e 14 e entre as páginas 34 e 35 do dia. Na sessão ataque, Vascão goleia e se classifica. Cruz Maltinho, de Dedé, bate o universitário do Peru por 5 a 2 e avança na Sul-Americana. Rapaz, mas no final do jogo, rapaz, teve briga entre os jogadores do universitário e a polícia. Rapaz, eles inconformados porque o João acabou e porque o universitário acabou perdendo a vaga. Na página 50, na sessão ataque do Jornal do Dia, Ézio, ex-artilheiro do Flu, morre de câncer aos 45 anos. Ah, notícia do Vasco está na página 48, tá gente? No Jornal do Dia. Na página 52 do Dia, Neymar vai jogar no Brasil até 2014 e recebeu essa live de 3 milhões de reais ao mês. Na página 33, lança a decisão da economia, aposentado, acordo, garante, votação de reajustos, benefícios acima do mínimo. Na página 31, o selo da coleção, é, aliás, o selo da coleção Fitness e Saúde está na página 31 de um dia. No caderno Automania, Palio muda por inteiro e mantém os preços da geração anterior. Pastor evangélico Hector Raul Argueta Herreira viola meninas de 5 e 6 anos e recebe prisão domiciliar. Prisão domiciliar concede a um pastor acusado de violar meninas. Hector Raul Argueta Herreira, líder religioso, acusado de violar duas meninas de 5 e 6 anos. Só receberá prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Por sua idade, é considerada pessoa de terceira idade e segundo o Código Penal, hondurem não pode ser submetido a nenhum processo judicial. E há que pode ser submetido, informa a notícia. O juiz da criança e adolescente emitiu na quarta ceia passada a prisão primitiva contra Hector Raul Argueta Herreira, próximo de completar 60 anos de idade, líder religioso da Igreja de Deus Torreforte. Isso foi depois de receber formal denúncia sobre o abuso sexual cometido contra duas meninas de 5 e 6 anos, respectivamente. Pela idade, o acusado não pode se submeter a nenhum processo judicial. E por ele, o juiz concedeu prisão domiciliar. Em boa linguagem, o sem vergonha viola duas meninas. E além de estar próximo, completar 60 anos, o envia a descansar em sua casa. O castigo prescreve pela idade. Que classe de justiça é essa? Qual é então a satisfação que recebe a vítima e sua família? Que juiz por bem se os ampara? Honduras encobre o acusado e desampara a vítima. Investiga. Vem um governo que ampara a vítima e não encobre ao acusado. O elimina. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Filha de Nando Reis, posa sexy de Lange Ri. Sofia Reis é o presente de Deus da Alfa de novembro. Sofia Reis, filha do cantor Nando Reis, estampa a sessão presente de Deus na edição de novembro da revista Alfa. A atriz é uma das apresentadoras do programa A Liga, da Band, posou de Lange Ri, revelando as belas curvas da moça. A publicação fala sobre sua atuação no filme Os Três, que estreia nos cinemas, esta sexta-feira, dia 11. Pude andar de calcinha e sutiã e transar sem amor. Foi ótimo para perder o estigma de menininha, diz. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Katy Perry pode estar grávida de seu primeiro filho. O boato começou depois de sua apresentação dos prêmios MTV Europa. Katy Perry e uma universal brand podem finalmente estar esperando o primeiro filho. O boato de uma possível gravidez da intérprete americana começou depois de sua apresentação no EMA, ou Prêmios MTV Europe Music, no último fim de semana. Durante a apresentação, Perry foi vista com uma pequena barriga e que se sobressaía de sua vestida. Por isso, os boatos não demoraram. A intérprete de Firework está acostumada a usar roupas apertadas e o público não está acostumado a vê-la com nenhuma barriguinha. Polícia, ou melhor, a notícia ainda não foi confirmada nem desmedida pelo casal. Recentemente, a intérprete inglesa publicou que, por causa de uma crise em seu casamento, Katy e Brandon decidiram passar mais tempo juntos com os estudos de recuperar a relação e tentar começar o marcamão. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal do Moisés são 1782 de hoje, quinta-feira, 10 de novembro de 2011. Fica para aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê para a equipe, viajando com a vida da nossa área da sala, a cobertura é genical contigo, hein? Assim é a Rafa Pai. Fui. Fui. Fui.